e aí gente de volta aqui tava vindo ali da mata ali que a gente tava gravando aí quando eu chego bem aqui quando eu chego aqui quando eu paro aqui pra descansar pegar um ar quando eu olho pro chão olha o que eu vejo aqui olha você sabe o que é isso aqui é o racho de um veado e é novo ele racho de veado novo tá indo pra lá será o que é gente que eu pergunto será se dá pra faxar aqui a noite rapaz esse viado vamos ver o que que ele tem pra cá ele tá indo pra cá vamos ver olha o racho do viado aí ó rapaz tem um racho do viado aqui não tá vindo fina rapaz não saber o que é aqui agora rapaz 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 isso aí foi a foi essa noite madrugada que ontem choveu então foi o irmão cedinho aqui ó ele vem pra cá ó passa aqui sabe o que é será se a vizinha ele veio para tomar foi água tem sassude aqui não duvido nada não fizeram sassude aí aqui vai ficar bom de viado demais e fica bom de viado aí ó esse ano aqui fica bom do viado aqui não sabe que não tô vendo mais dele ali não mas só fica bom mesmo bom mesmo verão 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 aqui menino o que tá doido eu não tô vendo mais nada aqui não não acho que nada aqui mas com certeza eu vi que foi para tomar água aqui no sassude e aqui ficar bom do aqui ficar bom do viado aqui ó verão verão depois de julho para lá aqui tô aí ver que é secão certão minha esse vídeo aqui vai pro canal viu o vizinho de Maranhão ele é um pé de fava vou chegar nele lá pausa aqui chegando aqui no pé de fava braba vou gravando aqui pode gravando aqui pode estar debaixo aqui é difícil um pé de fava vocês conhecem esses pés aqui a gente já está andando aqui é um pé de fava braba a base dele é preta, cheirosinho a estrada está bem ali que passa bem a estrada a distância que eu vi pé de fava é beleza, olha o cachorro já chegou bora vem, cabececa, cabececa vamos lá cara alô gente, compartilha e deixa seu like ou bota esse canal aqui no vídeo no canal, quer dizer ela está na sede